Música Nós estamos na cobertura do Mundo Fevale 2012. Se você é uma pessoa que gosta do novo, que não tem medo de errar, que não tem medo de criar novidades, o curso de design da Fevale pode se encaixar muito bem no seu perfil, não é mesmo, professor? Exatamente. A gente espera que o profissional de design, ele seja um profissional, como tu disseste, que não tenha medo do novo, que não tenha medo de arriscar, utilizar novos materiais, a trabalhar para novos públicos e que principalmente, falando em público, que entenda a mente das pessoas, que saiba lidar não só com aspectos de forma e função, que são aspectos tradicionais de design, mas que saiba entender que tipo de apelo emocional a gente pode trabalhar em soluções de design e que vão atender diretamente a anseios dos usuários e dos consumidores. Acho que é isso que a gente espera de um bom profissional de design. Buscam soluções, é isso? Exatamente, dos mais diversos tipos e formas e a gente fala em soluções para não restringir só a produto ou a design gráfico. Design hoje é uma área muito, muito ampla e a gente aqui no curso de design da Fevale procura não restringir a atuação do profissional a um determinado campo dentro da área. Professor Igor, a gente está vendo um objeto aqui, você de casa está vendo um objeto aqui. Esse objeto foi criado para resolver qual problema? Que objeto? É uma cadeirinha de criança, a gente está vendo, mas o que ela tem de diferente? Quais são as soluções que foram encontradas para ela? O diferencial dela é que ela é um andador, na verdade, e ele é multifuncional. Por quê? Além da função principal que é ajudar uma criança a dar os primeiros passos, ela tem uma função adicional que visa facilitar a vida dos pais. Por quê? Porque nesses trilhos aqui a gente pode observar que a cadeira se move. É um protótipo, mas a ideia é qual é? Depois que a criança já deu os seus passos ali, ela precisa se alimentar. Então, a ideia dessa cadeira se mover nos trilhos é justamente para o pai conseguir pegar essa cadeira e colocar junto à mesa, para que ele possa alimentar a criança. Então, é uma cadeira aí que tem as duas funções. Tá certo, então. Uma pequena amostra do que os acadêmicos, juntamente com o professor Igor, do curso de design aqui da Fevale, andam aprontando aqui pelo campus. E nós vamos continuar na cobertura do Mundo Fevale 2012. Eu sou Alcione Miller e falo para a TV Fevale.